Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no bairro Santa Tereza, localização do bairro Santo Antônio. Tá tudo misturado, Santa Tereza, Santo Antônio. Meu nome é Giovanni Braga e o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Como já foi dito, Giovanni Braga falando, nós estamos aqui num trevo extremamente perigoso que quando a pessoa sobe, ela sobe por intuição, ela vai subindo e não consegue ver nada. O nosso objetivo hoje é provocar as autoridades que percebam o risco que tem aqui. A pessoa simplesmente sobe a ladeira e não consegue visualizar quem vem do outro lado. Um belo dia, isso pode causar um grande problema, uma grande tragédia. Você sobe a ladeira sem ver quem está subindo do outro lado. Acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui em Santa Tereza. Não sei se você está entendendo. Você vai subindo a ladeira e não vê quem está vindo do outro lado. Vamos dar uma olhadinha para acompanhar. Olha, aquele carro parado lá e esse que está subindo, as pessoas não têm, não conseguem entender, não conseguem visualizar quem vem de um lado e quem vem do outro. Então, para se resolver o problema, olha só, não tem calçada. Então, para resolver o problema, Esse carro aqui, ele não consegue ver. Quando ele chega lá em cima, ele sobe na intuição. Ele não consegue ver quem está subindo do lado de cá. Então, vamos passar. Aqui é super perigoso. E eles também não conseguem ver quem está vindo, quem está atravessando também. Vou tentar me posicionar aqui em um lugar melhor. Então, aqui é o trevo. E esse desceu. Vermelho. Então, a moto está subindo. Desceu. A moto sobe. E esse desce. Ninguém consegue ver. Quem vem, desce. Esse carro está subindo agora, olha. Olha. A toro. Ele subiu. Ele tem que parar. E subir. Na intuição. Olha. Esses carros aqui. É um trevo. Eu vou levantar o tripé. Para vocês terem uma ideia. De onde nós estamos. E não tem acostamento. E. É um grande perigo. Então. Para evitar uma futura tragédia. É interessante, né? Quer falar? Quer dar uma entrevista para a gente? Quer não? O pessoal está reivindicando. É perigosíssimo. É perigosíssimo. O pessoal falando que é perigoso. Eu não respeito. Ó. Cuidado. Ele foi atravessar aí, ó. E aí. O pessoal falando. Que é perigoso. O motorista não respeita. Que tem que ter um sinal. Além do sinal. Seria interessante. Deixar. Essa mão aqui. Só de ida. É só uma mão só. Quem vem de lá. Aqui é muito estreito. Ali não cabe mão em contramão. E. É um trevo. Perigoso. A pessoa não consegue. O motorista não consegue visualizar. Quem vem de um lado. Quem vem do outro. Essa ladeira aqui. Essa ladeira aqui. Descendo aqui. Vai dar lá na pracinha de Caratuíra. E é muito estreito. É mão em contramão. E não tem calçada. Esses carros que estão subindo. Chegando aqui. Eles dão a parada. Porque eles não conseguem. Visualizar. Quem está vindo do lado de lá. Muito perigoso. Esse pedaço aqui. Sem calçada. Essa região aqui. Ela. Faz parte do. Da tradição. Do Espírito Santo. Da capital. É um dos bairros mais antigos. E essa ladeira aqui. É de uma importância. Ô! É de uma importância. É de uma importância fundamental. Para a logística aqui. Essa ladeira. O pessoal corta caminho. Para ir para. O bairro São Pedro. E por aí vai. Vou levantar o tripé. Para vocês entenderem. Onde nós estamos. Compartilhe nossos vídeos. E se inscreva no canal. E aí vai. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau. 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 aqui, ele vai se encontrar lá na Serafim Derense a Serafim Derense ela é uma importante via que vai pra zona sul da capital, Baixo São Pedro Estrelinha e dá a volta e chega lá em Maruípe me lembro que eu estudava, fazia faculdade eu passava por essa via todos os dias olha só o carro, o ônibus parou porque ele não tem visão ele tem que parar bem devagarzinho olha só, esse carro parou aqui ela parou, porque o motorista apagou, olha só o motorista apagou porque ele está esperando ter visão, olha só e ela não tem o motorista daqui da frente, ele não tem visão daqui de cima, olha apagou, apagou o carro olha, ela não tem visão nenhuma ela vai pro intuição ó, vai o outro pro intuição o pessoal aqui vai pro intuição reza o Pai Nosso e vai é um trevo perigosíssimo do Tch Aqui, Caratuíra O trânsito São aproximadamente 18 horas Nós estamos no meio da pista aqui É perigoso ser atropelado Porque quem vem de lá Não está me vendo Não tem calçada Então qual é a opção? Sinal Colocar um sinal Ou fazer uma mão só Uma mão só Uma mão só Ou fazer duas mãos Em momentos específicos Ou uma mão só Aqui não cabe Duas mãos Não cabe Mas como todo mundo já está acostumado aqui Mudar o trânsito agora Seria um grande problema Ó, vem o ônibus Vem o ônibus Caratuíra, ó Ó só Passou direto Passou pro lado ali Indo para Caratuíra Então o melhor de tudo É o sinal Sim É um sinal Mais lá embaixo Dois sinais Enfim, eu não sei Não entendo nada de Engenharia de trânsito Não sei se é esse o termo Mas enfim O que eu entendo é Que o trânsito é perigoso E que até hoje Não teve um grande acidente Por sorte Mas para criar um espaço de conforto Para o cidadão Para o condutor Para o ciclista Para o pedestre Um sinal de trânsito aqui Não custaria nada Olha só as pessoas Atravessando a rua Olha só Elas brigam o espaço Com carro Com moto E vai todo mundo na intuição Vai todo mundo na intuição Todo mundo na Na coragem E não tem Não tem o sinal Não tem sinal Não tem faixa de trânsito E o pessoal simplesmente Aposta na Na sobrevivência Se tem faixa de trânsito Eu não estou vendo Olha Se tem faixa de trânsito Eu não estou vendo Olha esse ônibus subindo aí É um ônibus especial de turismo Olha só Olha Ele foi direto Que ele consegue ter uma visão maior Porque ele é mais alto E os motoqueiros Os motoqueiros Não tem visão nenhuma Nem motoqueiro E nem carro Eu tenho um carro alto Eu não consigo ver Nada Quem só Quem quando eu estou subindo Ou quando eu estou descendo Se eu venho de cá Eu não venho Não sei quem está vindo daqui E vice-versa Bom Como foi dito Há uma necessidade Real De colocar um farol De colocar um farol aqui De colocar uma faixa de pedestres De utilizar recursos Para criar um espaço confortável De segurança para todo mundo E eu falo isso Como condutor Como pessoa que passa aqui direto E que percebe o risco Eu não consigo entender Como os prefeitos anteriores Não conseguem perceber o risco Ou não querem perceber o risco Santo Antônio Caratuíra É um bairro de gente boa É um bairro Um dos bairros mais antigos Da Grande Vitória Então por que não se tem Um olhar Mais delicado Principalmente aqui Essa subida aqui Esse trevo aqui Ele é importantíssimo Lá para baixo Tem um comércio muito bom Tem uma padaria sensacional Tem tudo aqui Então E passa Como eu falei Esse trevo aqui Leva para ser a Finderense Que dá a volta Por toda a capital Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Vai lá Se inscreve no canal Compartilhe nossos vídeos E eu vou tentar Atravessar para o outro lado Se eu tiver sorte Um abraço Até mais ver Vamos atravessar Quem me acompanha E a minha travessíria Um abraço Tchauzinho 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 Tchauzinho